Sexto dia da novena Imaculada Conceição de Nossa Senhora Olá a todos do canal, que Deus os abençoe abundantemente Novena a Imaculada Conceição Oração inicial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Oremos Deus vos salve Maria, cheia de graça e bendita mais que todas as mulheres Virgem singular, virgem soberana e perfeita Eleita por mãe de Deus e preservada por ele de toda culpa Desde o primeiro instante de sua concepção Assim como por Eva nos veio a morte, assim nos vem a vida por ti Que pela graça de Deus tem sido eleita para ser mãe do novo povo Que Jesus Cristo tem formado com seu sangue A ti, puríssima mãe, restauradora da caída linhagem de Adão e Eva Viemos confiantes e suplicantes nesta novena Para rogar que nos concedas a graça de sermos verdadeiros filhos teus e de teu filho Jesus Cristo Livres de toda mancha de pecado Confiantes, virgem santíssima, que haveis sido feita mãe de Deus Não somente para a vossa dignidade e glória Senão também para a salvação nossa e proveito de todo o gênero humano Confiantes que jamais se tenha ouvido dizer que um somente de contos tenha acudido a vossa proteção E implorado o vosso socorro, tenha sido desamparado Não me deixeis, pois, a mim tampouco, porque se me deixais me perderei Que eu tampouco quero deixar a vós Antes bem, cada dia quero crescer mais em vossa verdadeira devoção Alcançai-me principalmente estas três graças A primeira, não cometer jamais pecado mortal A segunda, um grande apreço da virtude cristã A terceira, uma boa morte Além disso, dai-me a graça particular que vos peço nesta novena Fazer aqui o pedido que se deseja obter com muita fé Oração do sexto dia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Oremos Ó Santíssimo Filho de Maria Imaculada e benigníssimo Redentor nosso Assim como desde o primeiro momento Desde destes a Maria com toda plenitude As virtudes sobrenaturais e os dons do Espírito Santo Assim vos suplicamos humildemente por intercessão de Tua Mãe Imaculada Que nos concedas a nós a abundância destes mesmos dons e virtudes Para que possamos vencer todas as tentações E tenhamos muitos atos de virtude dignos de nossa profissão de cristãos Amém Oração final Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Oremos Bendita seja a Tua pureza e eternamente o seja Pois todo um Deus se recria em tão graciosa beleza A Ti, Cerechal, Princesa, Virgem Sagrada Maria Vos ofereço neste dia alma, vida e coração Olhai-me com compaixão, não me deixeis, Mãe minha Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Tua Imaculada Concepção, ó Virgem Mãe de Deus Anunciou alegria ao universo inteiro Oremos Ó Deus meu, que pela Imaculada Concepção da Virgem Preparaste digna habitação a teu filho Vos julgamos que, assim como pela previsão da morte de teu filho Livrai-vos a ela de toda mancha Assim a nós nos concedas por sua intercessão Chegar a vós limpos de pecado Pelo mesmo Senhor nosso Jesus Cristo Amém